Olá meus amigos e minhas amigas começamos aqui agora a coloca a colocação dos tijolos das paredes então vamos lá que eu vou passar para vocês como fazer uma marcação olha só aqui ó aqui eu já peguei aqui a coluna gente ó se você já tem uma pareidinha dessa é mesmo assim não tiver é a mesma coisa de ter o gabarito o que é que eu fiz aqui eu peguei a coluna deixei aqui ó vocês veem que o bloco eu dividi aqui ó para um lado e para o outro tijolinho baiano e a linha aqui para que para ficar um espaço de concreto de um lado e do outro aqui eu fiz aqui um trabalho na realidade gente eu não faço eu não trabalho assim desse jeito eu chego põe o tijolo põe no prumo estica a linha mas como eu tô querendo que vocês tô querendo passar para vocês um jeito bem legal eu vou fazer assim então daqui ó eu vou esticar uma linha desse bloco dessa linha eu já estiquei certo mas vocês pegam lá daquela parede lá ó ó vocês pegam aqui ó pega aqui dessa parede aqui ó essa parede aqui já 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 está pronta então vou seguir por ela você pega aqui dessa parede aqui ó e vai esticar uma linha ali para aquele tijolo aí aqui ó você lá na frente ó você vai fazer a mesma coisa ó aqui tá aqui a linha esticada eu já fiz ó tá aqui o tijolinho aqui ó então eu vou esticar ó lá daquela parede lá ó ali ó lá da parede para cá onde vem aqui a parede certo aqui ó então essa parede vai vai ficar gente assim ó o sol tá um pouco quente espero que vocês esteja vendo ó então ó vai ficar assim para ficar parede retinha lembrando tem ficar tudo no tamanho só a parede daqui e a de lá mostrar para vocês como é que eu fiz aqui ó olha só mostrar para vocês como é que eu fiz agora aqui ó agora que eu vou pegar aqui a trena certo o meu auxiliar vai me ajudar aqui ó ó tô aqui ó deu três metros e sessenta e um ok essa linha estão lá no final da mesma distância também tem que dar tem que dar do três e sessenta e um ok vamos lá conferir olha olha só estão lá da outra parede para cá também ó tem que dar três e sessenta e um também ok então eu tô aqui na sombra aqui tá só muito quente então tá legal então agora vamos começar a sentar os tijolinho então aqui primeiramente vamos dar uma olhadinha aqui no chão certo agora aqui a gente já raspou o chão um pouco entendeu já molhou lembrando aí ó essa linha tem que ficar assim ó as colinas tem que ficar tudo livrando aqui ó tudo livrando aqui ó o ferro ok aí eu tijolinho vamos lá agora eu tenho uma nova meta eu já tenho um vídeo mostrando eu não põe mais aqueles blocos para ficar trabalhando eu vou com carrinho a minha maceira aqui é um carrinho agora um ou dois e eu vou puxando o carrinho já tem outro vídeo mostrando para vocês a intenção é marcar isso aqui ó é bom raspar o chão aqui ó a primeira da fileira eu põe massa massa legal essa massa aqui hoje não tem carro gente essa massa aqui é massa só com cimento tô usando aqui o vedalite ok tô usando o vedalite posso aqui ó aqui é o ponto em cima olha só legalzinho aqui ó aqui como já tem a linha o legal que você põe o nível aqui ó o tipo de rolê ficar no nível totalmente ok ó sempre é bom você colocar para quem tá começando sempre é bom usar o nível para o bloco não ficar bebendo eu não ligo para isso porque o reboco vai vir depois aqui ó ele tá certo aqui na linha então gente para quem tá começando é muito bom primeiro bloco usar o nível de mão ok nível de nível de mão então ó na realidade isso aqui quando tá em pé ele é prumo certo nível ele é assim ó ok assim é prumo então aqui ó para quem tá começando é bom usar esse nível a bolinha tá certinha beleza mas se não quiser gente é só usar o prumo mas não para quem tá começando essa primeira fileira é muito difícil pôr o prumo a coisa ó ficou legalzinho vou mostrar daqui pra vocês verem aqui ó vocês verem como ficou legalzinho aqui ó ó ó só aqui ó ó então aqui ó eu coloquei aqui o nível o auxiliar vai ver se tá pegando a bolinha certinha aqui ó tá pegando a bolinha certinha aí não 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 então encosta mais pertinho aí pra ver ó ó ó ele vai ver aí se tá pegando a bolinha certinha ó ó vocês estão vendo aí ó a bolinha está certinha ó ó ok certinha agora eu vou pôr o prumo olha ó o prumo também está certinho ó é um pouco mais difícil para quem tá começando tá começando aí ó viu ó ó o prumo uma folhinha de papel já aí ó então é assim que começa então agora aqui eu vou pôr eu vou pôr no tijolinho como a linha já tá certa eu vou pôr no tijolinho do começo ao final todinho tá bom aqui no meio da parede eu já ponho outra certinha aqui para evitar como a linha é muito longa evitar que o vento saia como agora o vento tire como é muito longo para o vento tire aqui como ó então vou vir aqui ó coloquei certinho aqui novamente tá ok ó tá muito bom aqui ó certinho maravilha então pronto agora eu vou pôr outro lá no lá no trânsito lembrando gente temos que deixar aqui ó dois dedos para ferraz dois dedos três centímetros daqui para ferraz tá bom aqui na outra ponta eu vou pôr do mesmo jeito aí lembrando eu não vou usar essa coluna eu vou usar essa aqui essa aqui tem o que tem 60 de espera então vou usar ela ok aqui tem duas com uma paralela aqui é então aqui ó coloquei aqui pela pela linha certinha vou pôr aqui no nível dos dedos lá também eu tô rapaz não tá mostrando que tá a favor do sol e não vai ficar bom mas você já viu então é isso aqui ó então você colocou nessa ponta aqui ó colocou nessa ponta aqui todinha colocou os blocos lá então aqui já está marcado colocou aí ó já eu coloquei para sombra aqui ó então já tá marcado aqui ó bloco aqui lá no final ok olha só aí para vocês que não tem costume e até para quem é pedreiro formado o correto é isso aqui não sei se todos usam mas na primeira fileira o bom é isso aqui ó vocês pegaram foi isso aqui ó duas linhas a de cima que está no prumo e pegando o prumo do tijolinho também ó então vocês vão vir aqui com um tijolo legal eu já tenho já tenho outro vídeo mostrando ó ó meus tijolos só tudinho tem massa nas cabeças às vezes fica as festinhas que eu faço aqui ó aí aqui não pega mas no meio tem então você vai aqui ó você vai regular certo aqui ó regulou aqui ó regulou pela de cima e a de baixo também ó para não fugir nem para dentro nem para fora então aqui ó mas tá para você direitinho aqui ó tá vendo aí ó as duas linhas ó as duas linhas então você vai aqui ó coloquei com massa aqui eu fiz certinho aqui ó colou certinho aqui tirou a massa e essa linha tem que tem que ficar um pouco não pode encostar também no bloco tem que ficar uma foi papel ó tá legal aqui assim ó tem que ficar assim ó para vocês verem ó tem que ficar aqui ó então assim compartilhe no Facebook de vocês no Instagram eu sei que muita gente já faz isso mas gente o canal tem uma meta aí de chegar muito além além disso né não vou mais nem dizer quanto tem que chegar vocês aqui vão determinar tá bom então forte abraço e caso se inscrever gente ativa o sininho entendeu o seu like é muito importante tá bom um forte abraço tchau 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 até o próximo vídeo